A especialidade da mini invasão, a endoscopia, quando a gente fala, para esse tipo de animal, é muito importante isso, porque, cara, se você coloca esse animal na mesa e ele acaba morrendo, sendo que você poderia evitar, e você sabia que poderia evitar, ou num outro momento você poderia fazer com uma insegurança e você não fez, você tem a ciência que o óbito daquele animal, se não total responsabilidade, grande parte da responsabilidade do óbito daquele animal é teu. Então, não adianta você fazer um trabalho esplendoroso, você ter material do bom e do melhor, você ser o fodão da área com aquilo e tal, legal, e você sair matando os bichos, sabe, tipo, porra, eu faço isso, mas qual é o resultado final? Ah, óbito, porra. Legal, é, eu acho que experiência é para a gente fazer, entre aspas, fazer, já sabendo o que vai acontecer na facul, né, não é para ficar fazendo experiência com o cliente, na clínica, né, porra. É, eu acho que existe literatura, existe literatura, existe relatos de caso, enfim, e não que a gente não possa cometer, de repente, um erro de interpretação, mas, não sei, cara, eu... Não, acontece, mas é tudo aquilo, tipo, o que você sabe que talvez você esteja arriscando, pra quê, né? Pois é. Não tem nem como. Palavra é essa, pra quê? Pra quê? E aí também tem muita coisa legal, cara, é um mundo muito fascinante. E como é que é trabalhar nos zoológicos? Você falou que você acaba com esse lance da endoscopia, né, você não trabalha num zoológico fixo, mas você acaba sendo acionado por diversas instituições pelo Brasil todo, né? Cara, é demais. É do caralho, deve ser, né? É demais. Eu imagino. Não, é demais, assim, primeiro, até pra todos que eu trabalho, assim, eu sempre o meu imenso agradecimento, primeiro pelo convite e sempre pela confiança. Porque a possibilidade de você estar próximo de animais tão grandiosos, cara, tão imponentes, são pra poucos, né? Tanto é que, assim, se eu não me engano, eu não lembro, cara, quantos zoológicos a gente tem no Brasil. Acho que são 108 zoológicos. Não lembro agora qual é o número, não lembro quanto quer. Então, se você parar pra pensar, se for realmente 108 zoológicos, eu não tô levando nem em consideração quais são bons, quais são ruins. Não é isso que eu quero colocar aqui, tá? Mas se você levar em consideração se são 111 ou 110 zoológicos e cada um for ter um ou dois veterinários, cara, você vai ter no máximo aí, tipo, vamos chutar uma conta burra arredondando tal, 200, 200 e poucos veterinários trabalhando de zoológico, né? Sim. A gente multiplicando, né? Falando dois. Então, assim, são muito poucos veterinários trabalhando diretamente dentro de zoológico. Eu vou ser sincero, eu acho que em grande maioria no Brasil, talvez não tenha dois, né? Talvez tenha um só e um ali lá. É, é. Não, é assim, eu tô chutando alto, sabe? Porque eu tô colocando assim dentro dos zoológicos que eu trabalho. Você conhece? Não, claro, claro. Tem zoológico, por exemplo, que eu trabalho que tem quatro, tem outro que trabalha dois, tem outro que trabalha um. Então, assim, vamos falar uma média, vai. Sim. Dois. Se tiver 200 e um pouquinho mais zoológicos, veterinários trabalhando zoológico, é muito. Sim. Pelo que eu vejo, assim, né? Mas aí você diz fixo. Fixo, claro, claro. Porque sempre vai ter parceiros. Sim. Os zoológicos tem parceiros que vão lá fazer raio-x, cirurgias, endoscopia, ultrassom, odontologia, oftalmologia. É muita, é muita vertente, é muita especialidade, sabe? Sim, sim, sim. Cada especialidade é aquilo, né? É uma coisa muito específica. Então, ainda não temos tantas pessoas especializadas nisso. Então, o mesmo especialista, ele acaba atuando em diversas instituições, né? Isso. Um cara da odontologia, por exemplo, eu lembro que quando eu tinha uns 4, 5 anos, o meu tio, ele trabalhava na parte do setor de alimentação zoológico de São Paulo e a gente viu de longe, assim, um leão sendo operado do canal lá, tipo, muito louco, tá ligado? Não, é demais. E a gente tem que pensar que nem sempre aquele profissional que tá em São Paulo conseguiria, sei lá, uma Bahia fazer um trampo lá. Ou o cara que faz um trampo diferenciado lá da Bahia conseguiria vir pra São Paulo ou pra, sei lá, Rio Grande do Sul fazer algum trampo lá. É uma logística muito grande pra algumas instituições que tem problemas até mesmo financeiros pra poder fazer esse deslocamento, né? Que conta, isso, algumas instituições, mas dizendo mais a questão mesmo, né, pública, né, não tanto particular. Sim. A gente tem hoje lugares particulares que contam, né, de valores mais... Não, a sua referência é aquilo, né, pela questão de um negócio ser também uma empresa, o que eu não vejo como crime nenhum, né, muita gente vê empresário como criminoso, como opressor, eu não vejo nada de errado, até porque muita gente que vê o empresário como opressor é pago por empresários, trabalha para empresários. Então, independente, né, eu acho que essa questão da instituição zoológica, ela precisar, assim, dessas especialidades, eu não tenho dúvidas que as particulares, com certeza, tem a doutora Larissa, que também a gente estava conversando de vir aqui, depois que a gente tomou as vacinas, ela falou que vem, que ela trabalha com acupuntura no Aquário de São Paulo, etc. Ah, que legal. Então, são coisas muito específicas, né, que infelizmente ainda não tem como ter em toda a instituição, muito menos quando tem essa restrição de verba, que acaba acontecendo, para mim é um negócio muito estranho, vou ser bem sincero, um zoológico ser de responsabilidade pública, ainda mais com tanta tecnologia, com tanto avanço que a gente tem com relação a essa área, não entendo porque o Estado tem que tomar conta de zoológicos, de parques, sabe, eu acho que tem tantas, até ONGs mesmo, que desempenham um papel tão bonito, tão responsável, que poderiam, às vezes, assumir ou se prepararem para assumir uma concessão de um zoológico público, por exemplo, mas aí, bom, eu acho que isso é outra questão. É. Cara, eu sou... É, velho, eu... Eu acho que é um assunto delicado, é um assunto delicado, porque entra a questão de ONG, questão de governo, questão de... Política, verba, né? Política, verba e licitação, né? Eu, assim, eu não sei lá, não sou, acho que das pessoas mais indicadas para poder falar diretamente com isso, que eu posso, talvez, entrar um pouco mais na minha visão particular em relação à arbitrariedade, arbitrariedade de atitudes externas em relação ao que agem contra zoológicos e aquários, e não necessariamente do que acontece em relação a questões internas e dentro, entende? Sim, porque muitas vezes dentro o pessoal está meio que amarrado, mas a questão que você diz é fora, né? O que tem, então, amarrar por fora. Você está falando de ativismo? Isso, por exemplo, é isso, porque muitas vezes esse episódio ativismo... Eu gosto desse tema, vamos lá. Passa um pouco por ONGs, né? Como você falou de ONGs, né? Também, por isso que as ONGs, elas muitas vezes são mal vistas também. É, e eu sou contra esse negócio de generalizar tudo, sabe? Ah, eu também. Eu sou um pouco contra, mas a minha experiência com algumas ONGs não foram das melhores, e ainda assim eu não gosto de generalizar. Porque a gente sabe, eu conheço gente que trabalha em ONGs, inclusive o moço que veio aqui no episódio passado, da Mata Ciliar, né? E a Mata Ciliar faz um puta trampo. Sim, é uma ONG. Eu não sabia, sinceramente. E aí eu descobri, né? Então, de fato, não dá pra generalizar. A questão é, né? O que a gente fica sabendo da maioria... Pois é. É um pouco foda. Pois é, e aí é muito difícil, cara, porque a gente escuta muita coisa. Ah, fecha zoológico, fecha aquário. E ó, não tô falando de zoológico particular ou zoológico público. Geral. Esquece isso, geral. Fecha, claro, fecha zoológico, fecha não sei o que, fecha não sei o que lá. O que você acha que adianta se fechar zoológico e fechar aquário? Porra nenhuma, cara. Porra nenhuma. Você tá entendendo? Os animais já estão lá. A gente tá falando de animais exóticos, a gente tá falando de animais silvestres, a gente tá falando de megafauna. Cara, não vai adiantar nada. E assim, geralmente, as pessoas que fazem todo esse barulho, todo esse estardalhaço, são essas mesmas pessoas que não têm conhecimento técnico nenhum. Isso é impressionante, né? Cara, são sempre aquelas pessoas que tão lá na porta enchendo o saco dos profissionais que fazem tudo. Sérios, estudados, científicos. Pois é. E são sempre eles que tão lá, sabe? E aí, porra, você tira lá um bicho lá, não sei o que, alegando que animal tá sofrendo maus tratos, tá estressado, tá triste, tá a puta que te pariu e tal. Mas você não chega lá com um laudo técnico de alguém que entende, que conhece, que tem um trabalho publicado, que quer referência no assunto. Você simplesmente chega lá com... Achismos. Não, com achismo, com uma petição, com alguma coisa judiciária falando, ó, tô levando embora esse bicho daqui e tô levando pro santuário. É aquilo, você chega com a influência e com as palavras bonitas, e aí você consegue convencer muita gente, porque o lado científico, convenhamos, ele não é muito bom de se defender, não é muito bom de expressar o seu lado. É sempre muito técnico, né? É sempre muito engessado. E aí, essa galera que muitas vezes não tem informação nenhuma, 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 às vezes tem informação numa coisa totalmente diferente, tipo artes cênicas, né? Sabe de que eu tô falando, né? Da nossa querida amiga Marina, que não é o nome dela que ela usa, né? Ah, gente, vocês sabem de que eu tô falando. Pelo amor de Deus, quem acompanha o meu canal e não sabe de que eu tô falando, entra mais no canal aí que vocês vão saber. Então, é muito fácil pra essa galera chegar com o argumento do coração. E esse discurso cola, porque a pessoa vai chegar e vai falar uma coisa que todo mundo é a favor, que é tipo, ah, meu, ninguém quer prender o bicho, ninguém quer tirar um bicho da natureza e botar atrás de uma grade. Só que a questão é, os zoológicos não fazem mais isso. Não é permitido. Meu, eles são fiscalizados pra que eles não possam mais fazer isso. Muito pelo contrário, muitas vezes animais de resgate, animais de maus-tratos, são recebidos pelos zoológicos, cara. E aí eles são reabilitados e muitos animais são reintroduzidos, sabe? E o que acontece? Eu não consigo entender qual que é a lógica de tirar um animal de um lugar aqui, vamos dizer, depois de anos que ele tá lá e falar que o animal tá sendo maltratado pra colocar num outro lugar aonde ele tá cercado também, bicho, sabe qual que é? Sim. Eu entendo, bicho. E aí esse termo santuário, cara... Isso que eu ia falar, muda o termo, né? Muda o termo, entre aspas, parece que resolveu tudo. A única coisa que eles alegam é que não tem visitação. É. Só que, peraí, é uma coisa que eu tava discutindo com o brother outro dia. Se a questão é visitação pra você diminuir o estresse do animal... Suposto estresse no caso. Pois é, suposto... Às vezes a visitação causa estresse nos animais, às vezes não. Então é o seguinte, não recebam mais TV, não recebam mais canal na TV. Puta que pariu, esse argumento é ótimo e eu nunca tinha pensado. Não recebam mais apresentadora de XYZ, de canal XYZ lá, fazendo programinha, chorando e a puta que te pariu lá. Não pode, você tá entendendo? Porque eu já vi uma porrada de ONG fazendo desde programa de humor, a programa de reportagem, a programa sensacionalista, tudo. Então, se é pra fazer isso, então acabou. Não faça nem divulgação em TV, nem porra nenhuma, cara. O que eu acho engraçado é que uma dessas ONGs, talvez se ter citado, um desses santuários, eu lembro que quando eu tava no ensino médio, a gente tava buscando um contato maior, eu e o Marcos Fará, que é o primeiro convidado do podcast, inclusive meu brother, meu vizinho, meu irmão da vida. E aí o pai dele entrou em contato com uma dessas ONGs, tentando fazer uma visita. Era nós três, era eu, ele e o pai dele. A gente queria, meu, conhecer a rotina dos bichos, gravar alguma coisa, talvez se pudesse, e tal, não deixaram um desses santuários que oferecem ração vegana pros animais. Então, aí que tá, é... Até que ponto... Tem santuário que recebe escola de educação infantil, tem santuário que tá com hotel construído do lado, né? Então, mas aí que tá, até que ponto, né, de fato, receber a visita é ruim, até que ponto, de fato, não recebe visita, sabe? Isso que é... Mas aí não é o ponto, cara, é hipocrisia. É hipocrisia! É hipocrisia, sabe por quê? Porque a causa animal, a causa animal, não é mais a causa animal, a causa animal virou trampolim pra se promover. A causa animal virou trampolim pra... Pra aparecer, se eleger. Pra se eleger, sim. Pra você catar ser candidato a deputado, pra você catar um pseudo famoso aí, que apareceu em qualquer programa TV, que tá em baixa, quer voltar a aparecer. Você tá entendendo qual é? Eu tô entendendo bem qual é. O macaco atropelado entendeu bem qual é essa. Pois é, ex apresentador. Um monte de coisa, cara. Aí é aquilo que a gente tava conversando. Causa animal. É bonito pra caramba. Todo mundo quer ir pra causa animal. Todo mundo se simboliza por causa animal. Chega em época de eleição e 2022 tá aí. Tá aí. Beleza? Só que eu nunca vi ninguém brigando pela causa da impreviedade doméstica. Eu nunca vi ninguém brigando pela causa do vidraceiro, pela causa do lixeiro. Mas a causa animal é foda. Por quê? Porque sensibiliza. Porque chama atenção. E aí acontece isso. Aparece ONG, aparece isso, aparece aquilo. Parece tipo... Cara, é triste. E assim, deturpa quem faz um trabalho legal. Uma ONG que faz um trabalho legal. Sim, e eu acho que essa questão que você falou é fundamental pra abrir margem pra uma deturbação ainda maior. Porque essa galera que se aproveita, que surfa nessa onda do populismo por conta da proteção, geralmente é aquilo. São pessoas que não têm formação, são pessoas que podem ser muito bem intencionadas, podem ter um trabalho do caralho de adoção, de tirar gato e cachorro da rua e doar pra frente. Beleza. Só que aí essa galera vem e começa a falar do urso pular do aquário. Essa galera vem e começa a falar que todo zoológico é mera e simples exploração animal. E essa galera é ouvida. Essa galera é ouvida, inclusive, por líderes políticos lá em cima. Então é... A gente da área, a gente fica tipo, meu... Como assim? A gente que tá trabalhando com a ciência, com... Literalmente, com dados, né? Que nem... Você consegue medir o bem-estar de um animal. Não é simplesmente um achismo. A gente fica como? Como é que a gente vai ser ouvido, sabe? É complicado. E aí essa galera, essa mesma galera, pergunta quanto deles sabem que existe um endoscopista que vai lá dentro num aquário e num zoológico fazer um trampo especializado lá dentro com um animal desse. Não, exatamente. O seu trabalho é totalmente ignorado por essa galera. Pois é. E o meu também, como educador ambiental, por exemplo. Se você usar de argumento que um zoológico, uma instituição conservacionista, é utilizada como pesquisa, é utilizada para aprimoramento de técnicas medicinais veterinárias, é utilizada para educação ambiental, essa galera caga. Essa galera tá querendo saber do argumento ideológico, é aquilo de... você tá explorando um animal, sabe? Parece que vive num mundo onde... Ah, libertem os ursos para a Antártida, né? Já é. Já foi. Sabe outra coisa que eu comentei? Sabe. É esse nível. Então beleza. Então vamos aceitar supostamente que todos esses animais, todos os zoológicos fazem um trabalho de merda. São todos, todos, todos. Vamos aceitar isso. Vamos aceitar. Beleza. Vamos aceitar que tal... Então beleza. Fecha todos os animais. Todos, todos. Somos todos um bosta. Eu sou um bosta. Tudo não é um bosta. Pega todos esses animais, passa para esses ativistas. E aí? O que vocês vão fazer? Leva para onde? Vai levar para a Cotia? Ah, faz igual. Vai levar para onde? Vai levar para o santuário? Compra uma floresta. A solução da nossa querida aí, que a gente estava mencionando entre aspas, para não levar para o acesso, claro, né? Antes. É isso. Aí você compra um terreno e fala, vou encher de bicho. Igual uma Arca de Noé. Que aí você, em vez de você ser um explorador de animais, que você comprou uma área de mata nativa e tal, para encher de bicho doméstico, aí você não é um explorador de animais. Você é um salvador. Depende do lado que você está. Ou um acumulador. É, ou um acumulador, né? Um acumulador. Então esse é o grande problema. E aí eu volto a repetir. Essas mesmas pessoas que mais faz barulho, são as mesmas pessoas que menos tem informação técnica. E quando eu digo informação técnica, é que tem informação também de saber que as pessoas que tem informação técnica estão atuando lá dentro. Como eu. E eu falo para você, não é arrogância, nem preputância, nem nada. Eu tenho capacidade técnica que essas pessoas não têm para estar lá dentro trabalhando com esses animais. Mas não tenho dúvida, não tenho dúvida. E essas pessoas conseguem, por influência. Pois é. A formação da pessoa é artes cênicas. Pois é. Mas por influência, por grana, às vezes do marido, né? Consegue. Consegue entrar no recinto do urso, tira selfie com o urso. E aí a pessoa, o profissional que trabalha lá com a parte que é para deixar o bicho bem com, mano, tecnologia medicinal, estetoscópio e tal, é visto como um monstro por essa galera que diz defender os animais. Pois é. É muito complicado. É, cara. E assim a banda toca e assim a gente tem que lidar e assim que a gente fica triste com algumas coisas. Mas tem um lado bom, cara. Tem um lado bom que a gente sabe que tem pessoas boas ainda que jogam no nosso time e que sabe que não é bem assim que as coisas funcionam, sabe? Volto novamente a dizer assim, só você entrar lá no meu Instagram e tem muitos outros profissionais e tem uma vontade, até porque o seu trabalho é idôneo. Eu não vou chamar qualquer um aqui, não. Já chamei uma vez um qualquer um, mas eu sei que ele não vai vir, porque as duas condições que eu fiz para ele... Não tem como, não tem como. Eu falei só para trazer o diploma. Essa era uma das duas. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como.